A grande operação começou nesta madrugada aqui no conjunto de favelas do Complexo da Marécos. De acordo com a Polícia Militar, no exato momento, três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas por balas perdidas. Entre elas, o MC Rodson, bem conhecido aqui na comunidade. Ele passeava com um cachorrinho, foi baleado na altura do pulmão, levado para o Hospital Municipal Evandro Feire, passou por cirurgia e está internado. Essa ação não tem hora para acabar. Com a imagem de Tiago Ramos, do Rio de Janeiro, Caio Alex para o S&P. Se você pensa que é melhor que eu, usa na força e o colete, vem aqui bater de frente, sou brindado por Deus. Vocês estão prontos pra matar, eu pra lutar a favor dos meus. Cada lágrima tira, cada fuga um suspiro, não quero isso pros meus filhos, sua ideologia não me convenceu. Mas o que eu faço, Senhor, se está tudo errado? Se até hoje eu firme que sou mais fraco, a minha família sempre do meu lado. O sistema que determina um vencedor e o derrotado. Eu quero mais que em paz, eu quero prosperar, quero dinheiro sim, sem precisar atrasar. É só viver em paz, não se desesperar. Aprenda a dividir, que o Senhor vai multiplicar. Mas é fato que é um favelado, se sente obrigado com a mão no fuzil. De escravo fizeram meu povo ir lá de Brasília e venderam o Brasil. A nossa política é a que nós mata, querem acabar com a nossa raça. Um dia meu povo se enche de graça, eu mando o sistema pra puta que pariu. Se você pensa que é melhor que eu, usando a força e o colete. Vem aqui bater de frente, sou brindado por Deus. Vocês estão prontos pra matar, eu pra lutar a favor dos meus. Cada lágrima tira, cada fuga um suspiro, não quero isso pros meus filhos. Sua ideologia não me convenceu, se você pensa que é melhor que eu. Usando a força e o colete, vem aqui bater de frente, sou brindado por Deus. Vocês estão prontos pra matar, eu pra lutar a favor dos meus. Cada lágrima tira, cada fuga um suspiro, não quero isso pros meus filhos. Sua ideologia não me convenceu, se você pensa que é melhor que eu. Realmente, tive a certeza, sou brindado por Deus. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.